Oi, eu sou Camila Vidal, que empreender é uma ferramenta de expressão de liberdade que a mulher tem para poder depender dela mesma. Eu criei o Instagram da Moving e em dois anos transformou numa empresa e hoje é minha única empresa, é o lugar onde eu me expresso, falo de empreendedorismo e ganho dinheiro. Bom, acho que a maior lição de todas é que você precisa e deve colocar a sua autenticidade em tudo que você faz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL